Apex Brasil no ar Descubra como 21 empresas brasileiras captaram juntas cerca de 20 milhões de dólares em dois anos. A atração de recurso estrangeiro para empresas nacionais que trabalham com soluções inovadoras é uma das frentes de trabalho da Apex Brasil. Antes de serem apresentadas a investidores, as companhias passam por processo de capacitação na agência que vai desde a elaboração de um plano de negócio até a escolha do investidor ideal. É o que destaca o coordenador de investimentos da Apex Brasil, Alexandre Petri. A Apex tem trabalhado na seleção de empresas e startups que têm o potencial de receber um sócio investidor. Nós acompanhamos o processo de construção do plano de negócios, fazemos um treinamento específico para a empresa ou startup conversar na linguagem do investidor. Após essa etapa, nós colocamos as empresas fazendo apresentações para um grupo de investidores. Acesse apexbrasil.com.br